E aí é tudo em família Casa da Rosada aí Cabeça do trapecho coberta Guarapézinho Ê! Paulo já chegou? É? Já não veio Tá, já chegou Vamos ir Ah, que eu falei com ele lá no menino, não foi? Lá no Lázaro Ah, já chegou Olha aqui, gente Chegamos aqui na casa do Paulo Amigos da Ecoarte Aqui já é da beira da costa Aqui do Antonino Já é um outro ponto Da parte de baixo do Antonino Nós estivemos lá no seu Catuaba É Oitenta e quatro anos É? É, oitenta e quatro anos Ele tá onde cobrindo a casa, o Paulo? Aonde nós passamos? Por que não vai a beira do Paulo? Ou tem que atravessar? Ah, eu sei Vai dar o que? Uma? Não, vai dar mais, mais duas Epa Sabe nadar? Sabe? Ah, então tá bom Ele sabe nadar É, qualquer coisa a gente vai por fora Ruti, muito longe? É, bem na metade E aí vai dar onde esse rio aí? Ah, a vara Mas dá vara por aqui? Essa hora ainda dá vara? Sei Vai dar umas duas horas, mais ou menos Vamos tanto lá no Paulo E de lá a gente É, não, sim Sim Tá Foi Mas a beira não tem tanta marizinha assim Olha os patos aí Vamos lá Até essa casa dele bonita Batinha aqui Árvore aí, porruda Essa daí é um sapo Virola 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 Catapi Batinha aqui Batinha aí É aí É aí Estamos chegando aí na casa Tempo dublado Chuvinha Olha os taperebás Deixa eu ver se é taperebás Aqui A gente se encontra na água Maracujá Não sei se é maracujá É Ei, Paula É dele, não é dele, essa rabeça? É Mais ar Ele foi por terra? Mais ar Embarca de novo Mais ar danado Cadê? Já vem? Já vem? Já vem? Olha, eles estão limpando É daqui Sim Cadê ele? Tu viesse por terra De lá Como foi pra tu vir? Ah, tu viesse por terra? Foi Foi Olha aqui, gente Bonito, né? Parabéns Não tem brasileiro Tem certeza É E o açaí, cara? Ainda tem, Paula? Olha, tem juru Limão Limão Ainda tem limão? Ou não? Mas não era aqui que morava a tia Nenem Braga, não? Vai lá pra cima Mas nesse mesmo rio aqui? Ah, tá Ainda tem vestígio ainda ou não? Ainda tem? Olha aí Hoje ainda bebe um açaizinho ou não? Bebe Olha, a gente está ajeitando aí a casa aí, olha o povo da vida Olha, tem coxido, estão cobrindo aí Aí tem a plantação dele aí Tem a plantação Vamos descer só um instantinho, Paula, filha Depois a gente vai Depois a gente já vai Já cai marizinha, pô Vai? Tá? Quanto mais passar Mas não corre risco a gente pegar essa chuva aqui, olha Não é pra agora? Não é pra agora? Não é pra agora? Amanhã assim, Paula Ele não tem nem uma filha solteira? Diz que vara bem, não é? Vara Então se prenda aí a casa Mas não sei Precisa mais nada Precisa mais nada Precisa mais nada